Eu não tô chegando pra iluminar, vai ter que escuro, mas não tô chegando pra iluminar Vai ter que escuro, mas não tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Mais que lançarina, mais que guarda, mais que bela, que alterna, ilumina muito mais Eu sou a luz do mundo, isso é o que essa terra, a gente diz que eu sou Então eu vou brilhar, eu vou até ficar no escuro Me trazer aqui para a luz Com as águas preparadas, eu não sei o que é final Deus me ilumina em qualquer escuridão Vai ter que escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Vai ter que escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Vai ter que escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Vai ter que escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Vai ter que escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Vai ter que escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Mais que lançarina, mais que guarda, que cara, que lançarina, ilumina muito mais Eu sou a luz do mundo, isso é o que essa terra, a gente diz que eu sou Então eu vou brilhar Deus me ilumina em qualquer escuridão Vai ter que escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Vai ter que escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Vai ter que escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu quero a luz de Deus, vou brilhar Brilhando, 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 amor Brilhando, 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 amor Brilhando, 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 amor Brilhando, brilhando, brilhando Só do escuro, mas eu tô chegando pra iluminar E eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Brilhando, brilhando, brilhando o amor Brilhando, brilhando, brilhando o amor Brilhando, brilhando, brilhando Obrigado.